Fala! Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo Aqui ó, Mr.Funny, alguns youtubers jogaram isso e todos os youtubers falaram assim, cuidado que vai ter aviso que vai ter vários sujos, então esse aviso eu vou mandar para vocês, cuidado né, se passa de Passar, essa história se passa do Mr.Funny, parecendo lá do jogo, como eu falo, é o Guilgui né O que? O que é isso aqui? Está travando também galera, é muito chato na hora que ele se trava Que isso? Que barulho é esse? Tem mais brinquedo aqui ó, Mr.Funny Galerinha, eu ainda não vi, eu ainda não vi o jogo né, então É blá 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 blá, tá em inglês galera, aí não dá para entender O que o cara está para ir lá? Aqui vamos ligar a lanterna, que eu já estou com medo, já estou com pressentimento É ligue, ligue o gerador para ligar o corredor galera, para ligar a luz do corredor A emoção que está velho, olha ali, eles vão ligar O que? Galera, vocês já ouviram esse barulho? É de meio de passos, estou com medo galera, mas os bonecos não fazem esses passos não Galera, cadê o boneco? Vocês já sabem né? Vai dar merda, vai dar merda Star Age in Rome Star Age in Rome Beleza, vamos lá O que? Olha Que merda é essa aqui? Susto Como é que aquele bicho gigante foi para lá? Foi ali na ventilação velho O que eu falo? Puta que eu... Nossa... Pera... Galera, desculpa por interromper Mas... Mas um... Um amigo... Um amigo aí... Ah... Olha lá Puta... Nossa velho... Que raiva daqueles caras lá... Galera, vocês estão lá jogando de boa... Aí um amigo seu fica mandando mensagem... O... O louco... Caramba... Vamos lá... Não pode encostar nesse negocinho aqui, eu já perdi uma vida, eu morri já... E agora cadê o som? É isso que eu pergunto, cadê o som? Pô... É... O quê? Cuidado! Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... Cuidado... Cuidado! E eu morri... eu pensei que era um shopping legal galera que eu pensei que é um shopping legal onde que as pessoas podem ir lá comprar os brinquedos material escolar sabe o pobre nossa aí aí já chega aí abre aquela porta e abre a porta e aparece negócio aqui ó olha lá embaixo precipício galera na hora que você for passar em uma linha reta onde você não consegue passar sabe assim ó você bota você bota a tela para cima sabe e aqui tem que convagar com vagar com vagar o cantão desesperado que eu tô falando errado aqui vira você senta minutos aqui velho não sei seis minutos aqui esse negócio nesse canal aqui meu deus é louco nossa nossa ainda bem que eu consegui velho ai é bom galera esqueci nossa eu não sabia galera que o negócio ia desativar de novo vai vai mete o pé mete o pé um vai pula pula isso nossa galera eu sou muito sou muito gamer tá ligado a galera lanterna tô esquecendo da lanterna ajuda a iluminar mais ai velho ai velho vai vai sobe como é que eu tô subindo de lado da escada velho que que é isso ai que é isso funi ai peraí funi game 1 eu tô sentindo galera mister funi vai me vai me perseguindo ai puxa sando meu deus do céu agora eu tô ferrado no meio de um escuro puxa sando meu deus do céu eu vou me perseguindo ai não rai e aí e aí e aí e aí e aí Oi, galera! O Mr. Funny! O Mr. Funny tá atrás de mim, galera! Eu vi a luzinha verde! Não tinha isso atrás de mim! Eu tô sentindo que eu tô no final! Ele corre pra caramba, velho! Dá no pé, dá no pé! Não para de correr! Não para de correr! Meu Deus! Meu Deus! Ali é saída, saída! Seta, 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 seta! Ai! Eu vi o corpo! Eu vi o corpo! Eu vi o corpo! Vai, saída, saída! Vai, corre, velho! Vai, saída, saída, saída! Ah! Ah! O pesadelo não vai acabar! Meu Deus, velho! Eu tô no meio de um shopping! De brinquedo! E um... E um... Brinquedo assustador! E... Perseguindo! E eu estou... Muito... Medo! Esse pesadelo não vai acabar não, pô! Olha lá! Eu já errei o pulo aqui, pô! Galera! Deixa eu ir já aqui! Eu já volto com vocês! Pera aí! Pera aí! Eu já volto com vocês! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Galera! Eu não tô conseguindo! Não tô... Sabe por que eu não tô conseguindo? Porque você não me deixou o like aí! E não se inscreveu E agora eu tô aqui um tempão Caso não suada A bateria toda Quase derretendo aqui, ó Fiquei o dia inteiro aqui jogando Meu Deus Meu Deus Se você não deu like É porque você não gosta mais do canal Se eu não consegui É porque você não deu like E nem se inscreveu O problema, galera Nossa, nossa O problema é dessa jota Dessa jota de controle Ah Já tá 11 11 Minuto Nessa sala Mas que Caramba Se eu não conseguir de novo Eu vou Parar o vídeo Já não consigo mais Então esse foi o vídeo, galerinhas Pra vocês terem gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Pra ter mais vídeos Não tô conseguindo Passar dessa fase Fiquei aqui Mal tempão Bele Eu fiquei tempão Por causa do cês, né Fiquei o tempão Jogando Pulando em plataforma Que não dá pra supertar Tá? Então Valeu Falou E até o próximo vídeo Nossa Que aiva Na Águia Na Águia Na Águia É, eu vi na Águia E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.